Eu perdi a minha aliança, com ela se foi meu segredo, deixando como lembrança, gravado a marca no dedo. Aquela que foi meu amor, foi embora para bem distante. Eu não consigo esquecer, o seu tão lindo sembrante. Nas altas horas da noite, a companhia é a solidão. Suspir a peito tão triste, magoando o meu coração. Queria nesse momento, que ela estivesse ao meu lado. Só assim a tristeza ir embora, não seria tão desprezado. As noites são longas sem ti, não posso viver mais sozinho. No colo da noite eu sinto, a falta dos seus carinhos. As noites são longas sem ti, não posso viver mais sozinho.